Nesta agência da Caixa, na avenida Caxangá, no Recife, o primeiro da fila chegou às 4 horas da manhã. Enquanto o atendimento não começava, as palavras cruzadas passavam o tempo. Sabe o que vai fazer com o dinheiro? Já. Pagar quem bebo. Às 7 e meia da manhã, já havia mais de 60 pessoas na fila. No sábado, às 9 horas da manhã, as agências abriram para atendimento exclusivo, para o saque do FGTS nativo. Nesta segunda fase, podem fazer o saque pessoas nascidas em março, abril e maio. Para atender a demanda, o serviço foi antecipado. Na segunda, terça e quarta, nós vamos abrir duas horas mais cedo para esses trabalhadores, exclusivamente também para este atendimento. Nesta agência em Olinda, funcionários tiravam as dúvidas dos clientes. Wellington nem precisou. Ele foi direto para o caixa eletrônico. Com o cartão cidadão, ele foi sacar o dinheiro de seis contas inativas. Eu pensei que só tinha uma, aí eu fiquei surpreso, ainda tem mais para retirar. Vou depositar ali na conta poupança e vou ver o que é que tem de pagamento para efetuar os débitos que a gente tem pendente. Para a Rejane, também foi rápido. O dinheiro saiu do banco com o destino certo. Eram quatro contas. Tudo certo. Graças a Deus, chegou o dia para a gente sacar e agora vamos pagar as contas que está tudo atrasado. Quem não tem o cartão cidadão consegue, na hora, criar uma senha para fazer o saque até R$ 1.500. Para os valores até R$ 3.000, o saque é feito nas lotéricas e correspondentes bancários. Se for acima disso, somente é possível na agência bancária com documento de identidade e carteira de trabalho. Cerca de 158 mil pernambucanos podem sacar o FGTS nativo nesta segunda fase da liberação.